Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil! O nosso trabalho aqui é preservar essa memória do Flamengo. O Dé, que veio emprestado no Volta Redonda, para aquele Flamengo tricampeão estadual em 2001, contar algumas resenhas com Adriano Imperador. Tem uma com Edilson Capetinha. Ele diz qual foi o melhor jogador que ele teve o prazer de jogar ao lado. Fala um pouco da sua carreira. Mais um presente para você, inscrito aqui no nosso canal. Dé, o volante do Tri. Então, Dé, beleza, cara? Conta para nós aí, como é que foi até você chegar ao Flamengo? Comecei no Pavo Nesse com 16 anos e fui contratado pelo Volta Redonda, ainda na categoria sub-17. E chegando ao Volta Redonda, eu tive uma ascensão muito rápida. Cheguei ao profissional aos 18 anos. E aos 22 eu tive a grande oportunidade da minha carreira, depois de ter feito um excelente campeonato carioca, ser contratado pelo Flamengo. Onde foi uma realização do meu sonho. E foi muito importante para a minha carreira. Praticamente todos os jogadores profissionais sonham em um dia ter a oportunidade de vestir o manto sagrado. E você, Dé, vestiu esse manto sagrado profissionalmente. Como que é receber essa notícia? Você já era rubro negro? Como é que... Conta para nós, Zé, que não tem clubismo não. Você já torcia para o Flamengo. Como é que foi receber a notícia de que iria jogar pelo maior clube do mundo, o clube de regatas do Flamengo? E quando eu fiquei sabendo que estava tudo acertado com o Flamengo, eu vou ser bem sincero, foi alguns dias sem dormir. Porque passa um filme na cabeça. Eu sempre fui torcedor de arquibancada. De ver Zico, Adilho, Andrade. Essa galera aí que dispensa comentários. São ídolos eternizados pela nação. Então foram uns dois, três dias sem dormir. Mas, assim, uma alegria muito grande no meu coração e um sonho realizado de criança. Qual foi o momento mais marcante seu no Flamengo? Aquele momento que até o final da sua vida você vai lembrar. É a torcida do Flamengo. Eu sou flamenguista declarado desde pequeno. E quero morrer amando esse clube, torcendo por esse clube. Porque só quem vestiu essa camisa, quem entrou no Maracanã com essa camisa, sabe a emoção, a alegria. E eu tive o privilégio de fazer a minha estreia jogando de titular no Maracanã, quanto esporte, onde tinha quase 50, 60 mil pessoas. E eu vi a raça rubro-negra gritando teu nome. E isso, assim, tá eternizado no meu coração e eu vou carregar isso, esse grito, esse momento, assim, pro resto da minha vida. Rapaz, quando você chegou no Flamengo, tinha um tal de um imperador começando por lá, né? O pessoal chamava de Scubi, de Dico, Adriano Imperador, que deu muitas alegrias pra nação. Um dos maiores jogadores da história do futebol. E você conheceu ele, menino, né? Bem garoto. Como é que foi essa convivência com o Adriano, Dé? Você chegou a concentrar com ele? Foi muito, muito bacana. A minha primeira concentração foi com ele, né? Em Brasília, nós iríamos fazer a nossa estreia na Copa Berco-Sul contra o Nacional do Uruguai. E eu tive esse privilégio de fazer a minha primeira concentração com ele. Não era, né, o imperador. Estava começando ainda a sua carreira, cheio de sonho. Era um menino ainda, né? E convívio com ele é muito bom naquele período, né? E é um coração imenso e se tornou imperador, se tornou ídolo da nação. E eu tenho o Adriano e carrego ele no meu coração como amigo, como parceiro que eu fiz no futebol. Um cara que tinha um relacionamento muito difícil com muita gente era o Edilson Capetinha, né? Fez muitos gols pelo Flamengo, por sinal. Foi grande e responsável também pelo título de 2001. Mas eu queria saber se você tem alguma resenha. Todo lugar que o Edilson vai tem resenha. Você tem alguma resenha com o Edilson? Como é que foi essa convivência junto com o Capetinha? Naquela época o Salado estava atrasado e eu estava meio quebrado, né? Eu cheguei no Edilson, a gente ia jogar uma semifinal contra o Grêmio. Da Copa Mercosul e aí, depois ali da recriação, a gente ia para o hotel se concentrar. E eu fui pedir a ele mil reais emprestado. Ele falou, pô, Edilson, com certeza, não tem problema não, te presto esses mil reais. E aí eu, ele foi, mas só tem uns 500 reais aqui. Aí me deu uns 500 reais, a gente foi para a recriação, né? E aí depois da recriação nós fomos se concentrar ali no hotel Copacabana, no Rio ali, Copacabana Palace, né? Ali na zona sul. Aí chegando lá, eu estava jantando, eu fui, peguei minha comida, coloquei ali do lado dele ali e tal. Fiquei na resenha com ele. E eu falei, Edilson, vai, e aí Capetinha, vai me dar os outros 500? Ele falou, está lá no meu quarto já, eu já pedi o cara para ir no banco e tal. Então, beleza, daqui a pouco eu vou lá pegar. Ele acabou de jantar, eu fui, jantei também rapidinho para pegar os 500 reais. Quando eu cheguei lá, peguei os outros 500 reais. Quando eu estava saindo, ele falou, ô, Edilson, beleza, tranquilo. Quando saiu o pagamento, eu te dou. Ele falou, pô, tu gosta de cantar um pagode? Eu falei, ah, cara, eu canto, né, cara? Aí ele, pô, então canta os pagodes aí que eu vou pegar um cavaco ali para eu poder ficar tocando. Você foi um privilegiado de jogar num elenco totalmente formado por estrelas, por craques, por jogadores que brilharam até por seleção brasileira. Mas a pergunta difícil que eu vou te fazer, Edilson, é, Qual foi o maior gênio que você jogou ao lado, o maior craque que você viu atuar vestindo o manto sagrado ao seu lado? Eu peguei uma geração muito boa. Júlio César, Juan, Gamarra, né, o próprio Vampeta vindo do PSG, Beto voando baixo. Lá na frente tinha Reinaldo também, bem demais, Edilson, Roma, fazia gol todos os dias. Mas daquele time do Flamengo ali, o que me encantava, né, e que para mim, eu acho que eu posso colocar ele como um craque, né, é o Petkovic. O Pet era fora do normal. Então, você chegou no Flamengo por empréstimo, e no final do empréstimo, o Flamengo poderia te comprar ou não. O Flamengo parece que optou em não te comprar, foi isso? E o motivo da tua saída do Flamengo, qual foi? Foi só opção mesmo de não comprar? Nós fizemos um contrato, né, e no fim do contrato, é, o Flamengo acabou não exercendo a minha compra, né, eu fui emprestado do Volta Redonda para o Flamengo, com um passe fixado em 800 mil, né, e o Flamengo tinha já pago um empréstimo de 200, e o total seria de 1 milhão, e no final o Flamengo não optou por exercer a minha compra, e eu acabei retornando para o Volta Redonda. Meu irmão, obrigado, parabéns pela sua carreira, parabéns por tudo que você veio a conquistar com a sua carreira, e nós do canal Nação Urubu 81 agradecemos mais uma vez, né, por tudo aí, e principalmente pela sua disponibilidade. Então, galera, é, esse, essa é um pouquinho da minha história, né, é, apesar de ser, apesar de ter passado pouco tempo, né, no Flamengo, entre oito meses e quase um ano, mas foram momentos, assim, marcantes na minha carreira, né, que tá guardado aqui na tábua do meu coração, né, e eu tenho esse privilégio, né, essa honra de ter vestido esse manto, de ter entrado no Maracanã com essa camisa, né, hoje a família toda aqui é flamenguista, tô aqui do lado da minha princesa, não viu o papai jogar no Flamengo, mas eu conto as histórias, né, tem quadros, né, é isso aí. E o Alain, Alain, muito obrigado, né, pelo privilégio, pelo convite de participar, né, e que você possa continuar, é, conservando esses atletas que passaram pelo Flamengo, porque, é, qualquer atleta, qualquer criança que você perguntar, é, o sonho dela é jogar no Flamengo, é entrar no Maracanã com essa camisa, com esse manto, né, e eu tive essa honra, eu tive esse privilégio que Deus me deu de realizar esse sonho, e eu vou carregar isso pro resto da vida, do meu coração. Olá, galera, passando aqui pra fazer um pedido a vocês pra se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.